Oi, oi meninas, tudo bem com vocês? Tô aqui com esse oitão todo borrado, todo horroroso porque eu vim gravar pra vocês um vídeo que vocês me pediram bastante no último vídeo vocês me pediram várias resenhasinhas eu amei os comentários do último vídeo, eu fiquei apaixonada vocês interagiram demais, me pediram várias coisinhas e ao longo do tempo eu vou trazendo pra vocês, tá bom? Uma das coisas que vocês me pediram foi a resenha da aguinha micelar da L'Oreal eu sei que tem diversas resenhas aí por aí e eu queria vir aqui, né, dar a minha resenha, falar o que eu achei dela já adianto que é uma água que você precisa pra viver, tá? porque é simplesmente maravilhoso vou falar um pouquinho da água antes de vir retirando a minha maquiagem com ela fala que é uma aguinha micelar, solução de limpeza 5 em 1 você pode usar nos lábios, na face e nos olhos sem enxágue nenhum ela limpa, demaquila, purifica, suaviza e reequilibra fórmula não oleosa ela é testada dermatologicamente e ofitalmologicamente entenderam? então ela foi testada no rosto misódio ela fala que era uma aguinha especialmente envolvida para limpar a pele com alto poder de limpeza e purificação sua fórmula capeta e elimina impurezas e maquiagem relevando uma pele perfeitamente limpa, reequilibrada e suave sem agredi-la então ela fala que ela é uma aguinha, que ela tira a maquiagem, que ela limpa a sua pele que ela reequilibra o pH, que ela é maravilhosa e realmente ela é maravilhosa eu comprei a minha na farmácia Nossa Drogaria aqui do Rio de Janeiro e eu paguei na minha R$25,00 que eu acho um preço bom ela tem 20ml, olha, ela é do tamanho da minha mão eu acho que ela é um pouquinho melhor que a minha mão e eu acho que ela dura bastante qual foi a primeira sensação que eu tive assim que eu usei? na hora que eu abri eu fiquei louca pra testar na hora que eu coloquei um pouquinho no algodão eu falei iiiiih, não vai prestar, porque ela é extremamente líquida ela parece uma água, tipo uma água sabe quando você molha o algodão e passa no rosto? parece que você tá fazendo isso, porque ela não tem aquele cheiro de álcool ela não tem aquela coisa assim meio que você acha que vai tirar de toda a sua maquiagem que vai deixar sua pele bem seca ela não tem nada disso, mas ela é totalmente ao contrário disso ela limpa muito ela deixa sua pele extremamente limpinha, sequinha, maravilhosa e não parece que ela é assim porque ela não tem álcool, ela não tem nada dessas coisas aqui atrás fala que dura até 100 aplicações como ela é uma aguinha, eu creio que ela dure muito eu vou começar a tirar minha maquiagem com ela pra vocês verem mais ou menos o resultado como os meus algodões são todos assim, eles não rendem muito então eu vou pegar vários algodões aqui mas uma coisa que eu notei nela, assim, a primeira vez que eu usei olha, eu coloquei um pouquinho no algodão e vou tirar já tirou tudo da minha sobrancelha, vocês viram né? e tipo, sem força nenhuma uma coisa que eu notei é que ela não tira rímel ela não tira rímel, eu acho que nem a prova d'água nem normal, ela não tira mas ela faz o que? ela tira o grosso, sabe? então você vem depois com... lavando seu rosto e tal que ele sai totalmente gente, olha isso aqui, eu só dei uma leve passadinha tá vendo? olha, ele fica toda sujeirinha aqui, tipo, real mesmo é... uma coisa também que eu percebi e achei um ponto super positivo é que, sabe quando você limpa o seu rosto? e por exemplo, se eu tô de batom vermelho eu passo aqui no batom vermelho, vou passar no meu olho meu olho fica todo vermelho e isso não acontece com ela, ela não mancha não mancha mesmo eu achei isso muito legal e geralmente os demaquilantes que a gente usa é... eles ficam meio... pegajoso, sabe? depois e eu particularmente não gosto de demaquilante assim em creme eu acho que deixa pra ele oleosa agora é essa aguinha, gente ela é maravilhosa olha, como eu falei ela é uma coisa muito suave você acha realmente assim na primeira vez que você vai usar que ela não vai limpar o seu rosto por ela ser uma água mesmo tipo, ela é uma água mesmo, de verdade e você acha que não vai limpar nada mas, gente, olha aqui dá pra vocês verem, né? que eu já tirei todo esse lado aqui de maquiagem tá vendo? ela limpa demais, demais, demais a pele e além dela tirar a sua maquiagem você pode passar ela antes de fazer a maquiagem pra ela poder reequilibrar a sua pele, sabe? e eu faço isso eu uso ela depois que eu tiro a maquiagem, né? e uso ela assim antes de fazer qualquer maquiagem também pra ela poder dar aquela limpadinha na minha pele a mais e também pra ela já reequilibrar deixar a minha pele bem tonificada então ela serve também como um tônico agora eu vou terminar a tirar aqui pra não ficar o vídeo muito longo e já volto pra poder falar um pouquinho mais dela olha, estou aqui sem maquiagem nenhuma e ela assim assim que você aplica ela tira a sua maquiagem não passa antes de fazer a maquiagem ela fica um pouquinho molhadinha então você tem que esperar ela dar uma secadinha e quando ela seca ela seca pra valer a sua pele fica muito seca, gente chega até a dar aquela repuxadinha, sabe? mas eu amo esse repuxadinho e olha, dá pra ver que tá aparecendo tudo então vocês viram que ela tira praticamente toda a maquiagem eu só lavo meu rosto pra poder tirar o rímel que como vocês estão vendo ela não tira o rímel eu posso passar aqui eu posso ficar passando aqui que ela não vai tirar muito o meu rímel ela tira mais o grosso e o restante sai com água e sabonete normal, tá? então o que eu posso dizer dessa água? ela vale muito a pena a cada centavo eu acho que o custo-benefício dela é muito bom mesmo e gente, eu só tenho que dizer que é só amor por essa água ela é maravilhosa e ela tira toda a maquiagem como vocês viram a pele fica bonita fica... fica linda fica meio hidratadinha então eu recomendo demais pra você independente da sua pele se ela for oleosa se ela for seca se ela for sensível se ela for normal é perfeito pra você que tem qualquer tipo de pele então eu indico muito esse produto se você achar você compra porque vale muito a pele uma coisa também que eu reparei bastante que depois que eu comecei a usar ela antes de fazer a maquiagem a minha maquiagem durou um pouquinho mais então, gente pelo amor de Deus isso aqui é 6 em 1 sabe? faz a maquiagem durar ainda então é uma água assim muito boa compra porque vale a pena então eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha desculpa terminar o vídeo com essa cara aqui horrorosa cheia de vermelhidão espinha mancha eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha eu vou trazer as poucas resenhas que vocês me pediram do primer da base da Dylos então se você já usou deixa aqui embaixo como é que ela se comportou na sua pele como é que ela ficou se você gostou também se você tá amando como eu que estou apaixonada se você vai comprar de novo deixa aqui embaixo a opinião de vocês sobre esse produto tá bom? então é isso eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo não esquece de me acompanhar em todas as redes sociais que vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo de dar um joinha e de se inscrever no canal se você tá me vendo pela primeira vez seja muito bem vinda como eu sempre falo aqui e é isso meus amores um super beijo e até sexta-feira tchau tchau